Salve, salve galera! Tudo certinho aí com vocês? Espero que sim! Olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como recuperar arquivos apagados ou deletados do seu PC tanto para o Windows quanto para o Mac, exatamente! E mais, e mais, e mais... Esse programa que a gente vai utilizar aqui hoje pra PC, pessoal, ele é gratuito existe uma versão gratuita do programa e também, é claro, se você quer mais recursos nesse programa existe também uma versão Pro do mesmo, firmeza? Vou mostrar pra vocês então como é que se faz, se liga aí, já deixa aquele like firmeza aí pra gente porque esse programa, brother, funciona mesmo, 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 mesmo vale a pena você conferir esse vídeo até o final, então deixa o like lá pra gente e o nome do programa que vai fazer essa mágica toda aqui pra gente hoje se chama EASUS exatamente, esse software é muito bom, pessoal, eu recomendo aqui pra vocês eu já fiz alguns testes aqui, funcionou perfeitamente, então eu resolvi trazer aqui hoje para vocês então, vamos conhecer o programa, se liga aí que o show vai começar, bora! Muito bem, pessoal, já estou aqui com EASUS aberto lembrando, pessoal, que esse programa, ele é muito amplo, tá certo? Ele não encontra só arquivos escritos do seu disco ali do seu computador ele encontra também do seu HD externo, se você tiver um HD externo e quer recuperar dados perdidos ele vai encontrar, ou até mesmo de um pendrive, olha só, coloquei um pendrive aqui, ó na unidade externa e tá aqui também, depois que eu terminar aqui de mostrar pra vocês como funciona o programa, é claro, vou procurar ali uns dados que eu apaguei aqui no meu pendrive já tá no jeito ali bom, então aqui você seleciona o disco, tá certo? que você quer encontrar o seu arquivo excluído selecionei ali e agora você vai clicar em digitalizar clicou em digitalizar, deixa eu aumentar aqui a tela bacana demais ele vai fazer um resultado de digitalização rápida então ele está encontrando aí arquivos numa digitalização rápida isso aqui é bem rapidinho, tá? olha lá, encontrou os arquivos tem o tempo estimado ali, muito bem, concluído agora sim, ele está procurando aí resultados de digitalização profunda dos arquivos apagados olha só, aqui vai demorar um pouquinho mais, tá certo? ele está encontrando ali os arquivos aguarde um pouquinho tá certo? olha aí beleza, encontrou os arquivos lá olha só o tanto de arquivos que ele encontrou aí que foram apagados nesse computador aqui nesse disco que eu escolhi ali bastante, né pessoal? agora é o seguinte ele vai te dar um tempo estimado ali, ó para concluir essa execução de digitalização profunda como vocês podem ver ali o reloginho ali então pessoal, eu vou ser um cara bem gente boa e não vou deixar vocês ficar esperando todo aquele tempo ali não, tá certo? eu vou dar um pause aqui no vídeo e na sequência eu volto mostrando para vocês os detalhes de recuperação aqui dos meus arquivos aqui combinado? então, siga aí muito bem pessoal, digitalização profunda concluída olha só o resultado aqui olha só o resultado aqui, foram de 147.86 GB bastante, né? bom, olha só, então está aqui então o meu disco C ali, como vocês podem observar se eu quiser marcar ali o disco C, olha só, marquei automaticamente marcou todas ali as partições tem partições existentes, arquivos perdidos especiais e mais arquivos perdidos em RAM ali, tá? e agora aqui embaixo, olha só, vai estar lá selecionado a quantidade de arquivos o total de GB e o botão para recuperar mas caso eu não queira recuperar todos os arquivos queira recuperar um arquivo só eu posso também é só eu desmarcar lá, tá certo? e vamos selecionar aqui uma dessas partições aqui deixa eu pegar uma de exemplo aqui vamos ser do meio aqui vamos lá aqui na pasta da Canon, tá certo? aqui ó, na pasta da Canon aqui tem um vídeo meu aqui, tá certo? é só eu selecionar ele então tá, ó, selecionado um vídeo como vocês podem ver lá embaixo, olha lá selecionado um arquivo o total do arquivo 2.97 e o botão para recuperar bom, então vamos fazer aqui então a recuperação deste arquivo que foi excluído aqui do meu computador cara, eu nem lembro quando foi excluído este aqui deixa eu ver ah, foi dia 20 do 6 tá certo, beleza então vamos recuperar aqui agora que você vai escolher o local para você salvar o seu arquivo aí detalhe, escolha sempre uma partição diferente da que você está recuperando, tá certo? no caso aqui, ó por exemplo, eu estou recuperando do disco C então escolha outra repartição aí no seu computador escolha o disco E para salvar esse arquivo que você vai recuperar firmeza? aqui no meu computador pessoal, eu utilizo apenas uma repartição que é o disco C então não tem outro local para me recuperar eu vou ter que recuperar aqui mesmo no disco C vou escolher aqui área de trabalho e vou clicar em OK beleza aí como eu já disse, né a informação aí que eu acabei de dizer, ó salvar arquivos no disco onde os dados perdidos são mantidos originalmente pode reduzir as chances de recuperação bem-sucedidas localize outro espaço de armazenamento acabei de dizer isso para vocês bom, vou clicar em salvar aqui mesmo e aí já vai estar recuperando o arquivo olha só olha, olha vamos aguardar aí finalizando aqui muito bem recuperação concluída olha só automaticamente já me redirecionou para para a pasta, né que foi salva o meu arquivo que eu acabei de recuperar vamos ver aqui arquivos especiais move também da pasta Kano e aqui está o vídeo que eu acabei de recuperar pessoal vou abrir ele aqui, ó deixa eu até diminuir o som aqui dele aqui olha aí o vídeo que eu acabei de recuperar aí, ó tá então pessoal o programa realmente funciona de boa meu brother de boa olha isso aqui é só clicar em ok e olha aí o vídeo funcionando de boa de boa mesmo funciona arquivo recuperado olha aí bacaninha demais funciona mesmo pessoal funciona mesmo mais uma coisinha aqui pessoal aqui em cima você pode selecionar os tipos de arquivos tá certo olha só seleciona aqui todos os tipos de arquivos ou se você quiser só gráficos você pode selecionar só os gráficos áudio tá certo pra você selecionar apenas as suas músicas documentos de texto tá certo só vídeos também só vídeos e-mails também só e-mails caso você queira aí ou outros ou outros arquivos você tem a opção também caso você queira fazer uma busca também por algum arquivo você também tem a opção de fazer a busca ali no programa bacana, né então está aí mais uma super dica aqui do canal PlayAndroid para você bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado desta dica aqui de hoje o link do EASUS vai estar lá na descrição do vídeo confira também este super soft então eu já vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dedinho no joinha para a gente se é novo aqui se inscreva e seja feliz já estou preparando o meu próximo vídeo brother e tá pampa tá pampa brother tu tem que ver então até o próximo vídeo valeu fiquem com Deus sempre fiquem like tchau 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 Legenda Adriana Zanotto